O Soares, querendo ou não, num toque ou na preocupação dele, ele segura dois ou três, ponto um. O que a gente viu no primeiro tempo? O Kahneman não deu fôlego para o Pedro Henrique em nenhum minuto, exceto a bola que o Pedro Henrique tentou antecipar para cavar a falta. Se ele tivesse continuado correndo, ele teria a chance de sofrer a falta. Onde quero chegar? Aí tem que ter uma leitura de jogo. Por que não colocar o Luiz Adriano para fazer o pivô e segurar esse zagueiro, que é o Kahneman, que é um zagueiro chato, bom jogador? E aí tu explora aquilo que teve de melhor. Porque quando o Inter iniciou o jogo, quando eu vi o Wanderson dando duas bolas em cima do Fábio, eu disse, é aqui que nós vamos ganhar o jogo. Mas foram só duas, a bola não chegou mais. Por isso que eu quero bater na tecla de muitas vezes essa questão de tu ter algumas características de alguns jogadores, e aí nós estamos falando do Soares, que é um extra-clássico, ok, mas é característica de jogo. O Luiz Adriano, como tu mesmo falou, a única bola que ele segurou, que ele deu a casquinha, o Alain Patrick bateu, claro, bateu no zagueiro, mas poderia ter sido falta antes, mas foi uma jogada clara de gol. Por quê? Porque se tinha um pivô lá. Então, muitas vezes, tinha que explorar aquilo que o Inter tinha de melhor. O que o Inter do Mano Menezes tem de melhor? A bola de profundidade. Não foi explorada nesse jogo. É verdade, tem razão. 10 minutos foi. Então, essa questão do Soares me lembra, assim, muito o demorar, né? Daqui a pouquinho, mudar o jogo. O Luiz Adriano poderia ter feito muito mais... Wanderson, Luiz Adriano e Pedro Henrique tinham que ter ficado em campo. O Luiz Adriano e Pedro Henrique tinham que ter ficado em campo.